Oi e aí pessoal tudo bem com vocês galera hoje eu trouxe um eu quero falar desse camarada aqui eu tava precisando de um equipamento que eu pudesse entender um capacitor né capacita aí eu comprei esse aqui é o MT5300 da RFR né aquela máquina conhecida de sugador de ferro de sódio então pessoal aí eu quero mostrar aqui umas características dele aqui que eu achei muito legal certo aí eu queria compartilhar isso aqui com vocês beleza então me acompanho até o final do vídeo se inscreva no canal então pessoal voltando para o nosso amigo aqui né voltando aqui para o nosso amigo né ele tem as características de medir a tensão né que isso aí todos os equipamentos já fazem né corrente contínua e corrente alternado né ele já tem aqui no automático né pôr ele aqui na escala de tensão ele já me dá automático DC e eu posso mudar aqui a configuração dele para AC então ele vai medir AC e DC até 700 por favor né segundo manual dele aqui ó então tensão DC até 1000 volts né e a tensão AC até 750 volts né outra coisa que eu achei bacana aqui né eu posso medir frequência com ele também ó né eu posso medir frequência certo eu posso mudar a escala aqui ó né através desse botão aqui ó para três disto um disto um disto um disto né assim vai certo então eu posso também medir com ele é esse frequência né outra coisa que eu também a gente pode medir com ele pessoal é aliás tem uma função aqui que eu não sabia eu vi eu eu lembro aqui o esquema dele foi que eu fui perceber ó eu vou mostrar aqui pra vocês ó bem aqui onde tem ó aqui ó NCV ele aqui ele vai ele vai identificar se tem tensão ou não na na se o fio tá ou não energizado vou mostrar aqui a vocês ó eu vou eu vou energizar aqui um cabo deixa eu ver aqui ó pessoal ó ó pessoal vocês viram aí ó ó quando encosta aqui na rede aqui ó ó ó ele já tá aí seguinte certo ó ó ó tá vendo aqui ó ó ó ó é que eu não há falto né é eu vou pegar o cabo aqui pra você ver mais pertinho aí ó ó e aí é aí pessoal ó ó é um cabo aqui ó ó tá vai energizado aqui ó touring agora eu vou desligar o disjuntor eu vou deixar ele bem aqui ó e vou desligar o disjuntor aqui ó Ele está lendo aqui Uma tensãozinha Parou Era do estabilizador Parou Certo? Você vira até que a luz aí apagou Parou Não está mais lendo nada Vou ligar de novo aqui Então Então pessoal Ele vai funcionar também Ele vai funcionar Como O indicador de tensão Certo? Indicador de tensão Outra coisa que tem nele aqui Pessoal sabe o que é Vou mostrar aqui a temperatura Ele vem Ele vem um cabozinho Eu acho que é um termopar Certo? Ele vem com esse termopar aqui Positivo e negativo Eu só tenho que saber Onde está marcado aqui Positivo e negativo Está aqui positivo Aqui está marcado Positivo E desse lado de cá Negativo Então eu vou colocar ele aqui Positivo Positivo Certo? Pronto Aqui Ele está me dando aqui 31 graus Eu vou ver se Eu vou apertar aqui Select Para ver se ele vai para Fahrenheit Pronto Ele foi para Fahrenheit Ele está aqui Dois escadas aqui Fahrenheit E Celsius Não Grau Celsius 32 graus Celsius E 60 graus Fahrenheit Beleza? Vamos testar Saber se ele funciona realmente Eu vou pegar aqui o isqueiro Vou dar um calorzinho aqui Para a gente acompanhar A temperatura Certo? Então lá vai Pessoal A temperatura feia Foi baixar Isso quer dizer Que o cabo de prova Deve estar investido Então eu vou tirar aqui E realmente Estava investido Pessoal Você viu que Foi negativo É tão bom Que ele é até A pressão negativa Então está 32 84 Vou dar mais um skatezinho aqui Ele vai aqui Já foi para 156 134 130 Está baixando agora 110 Se você quiser Estar testando o motor Você pode encostar aqui Na carcaça do motor Saber se Para ver a temperatura dele Ele vai dar A temperatura de 5 real Muito legal Muito legal Eu vou deixar Eu vou deixar Ele na descrição Do canal Vou deixar o modelo Caso vocês queiram comprar Aí você só vai lá Pega o link E faz a sua compra Vamos ver mais coisa aqui pessoal Outra coisa que tem aqui Outra coisa que tem aqui Aqui tem as escalas de diodo As escalas para diodo Vai a resistência dele Vamos ver Vamos ver até quanto aqui A resistência aqui Até 40 mega A resistência Vai até 40 mega Até 40 mega Então aqui Em select Eu posso fazer isso Eu tenho Para medir diodo Transistores E aqui Eu tenho até 200 ohms Então são resistências baixinhas Para você medir 200 ohms Aí outra coisa que tem aqui Bem aqui assim Aqui pessoal Dá para a gente saber Se o transistor Ele é PNP Ou é NPN Certo Que você consegue ver aqui O O O ganho dele aqui Do resistor Do transistor Aí eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho um Eu tenho um B6-547 Aqui pessoal Eu vou colocar ele aqui No teste Certo Ele aqui Eu consigo ler ele Tanto PNP Quanto NPN PNP PNP Então eu vou colocar ele aqui Digamos que eu não sei pessoal Se ele é PNP Ou NPN E ele aqui Ele consegue também ver A sequência Base, coletor e emissor Certo Eu vou colocar ele aqui Aleatório aqui Aqui você é só encaixar ele aqui Assim Encaixei Aqui Lá está encaixado Você nota aqui Que não deu medida nenhuma Então Está errado aqui A posição dele Então Aí Eu coloquei Como se ele fosse PNP Como se a base fosse no meio Base no meio Emissor e coletor Então Eu vou de novo aqui Vou botar base, coletor e emissor Está aqui Botei Base, coletor e emissor Não deu nada Agora eu vou colocar De jeito certo Ele não disse aqui Se era PNP Ou NPN Eu já sei que ele é Base, coletor e emissor E eu vou colocar ele aqui Base, coletor e emissor Aqui Pessoal Eu tinha esqueci De mudar a escala Eu tenho que botar na escala De HFL Vamos aqui de novo Aqui pessoal Então Eu vou colocar ele Como se ele fosse Um NPN Eu sei que ele é PNP Então Eu vou colocar Se ele fosse Um Aliás É Como se ele fosse Um Eu sei que ele é PNP Eu vou colocar ele aqui Ó Base, coletor e emissor Pronto Base, coletor e emissor Eu botei E NPN Não deu nada Certo? Aqui ela está certa Então eu vou mudar aqui Aleatoriamente Eu vou botar Base do MEI E emissor Também não deu nada Opa Deu aqui Então ele aqui Ó Ele é o É o BC557 Né? Então base, coletor e emissor Ó Ele já deu a leitura aqui Ó Já deu o ganho dele aqui Ó Ó Ele deu um valor aqui Certo? Então eu sei que ele é um PNP Certo? PNP Então eu vou pegar outro aqui Ó Que é o 547 Esse aqui Ele é NPN Ele é NPN Então eu vou colocar Como se ele fosse O PNP Ó A gente vai ver aqui O ganho dele aqui Né? Então eu vou colocar aí Base, coletor e emissor De novo aqui Ó Vou encaixar Só é meio ruim De encaixar Pessoal aqui Vai dar certo Ó Você vê que não deu nenhum valor Eu botei como se ele fosse Como se ele fosse PNP Agora eu vou colocar aí Como se fosse NPN Base, coletor e emissor Ó Então base, coletor e emissor Ó Já deu aqui Ó Então ele é um NPN Né? E esse valor que tá dando aqui Né? É o valor do ganho dele Ó Se você for lá no datasheet Você vai achar esse mesmo valor lá Certo? Agora pessoal É Deixa eu ver aqui Outra coisa aqui pessoal Ó Né? Essa função load aqui Né? Ó Se eu quiser gravar o número Deixa eu aparecer aqui Deixa eu aparecer aqui O número aqui Ó Um que qualquer Aqui tem ó 1674 Até eu quero gravar ele Ó Gravei Né? Mesmo que eu tire o transistor Ainda fica a leitura aqui Ó Né? Então ele tem essa função aqui Hold, né? Hold em inglês Fica segurado Certo? Segurado Aí pessoal Eu deixei aqui por último Aqui ó Que eu Que o motivo maior De eu ter comprado ele aqui Foi por causa do capacito dele Certo? O capacito dele Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui a escala De capacitância dele Até Ele mede 40 nanofarde Né? Até Aliás É Ele É 40 nanofarde Então essa escala aqui ó 40 nanofarde 400 4 microfarde 40 microfarde 400 microfarde Então ele vai ir até 400 microfarde 4 milifarde Até 40 milifarde Também Beleza? Então eu vou pegar aqui O espalda de prova Pra gente medir aqui Dos capacitors Olha o pessoal Eu tenho aqui Minha garrazinha Jacaré Eu vou conectá-lo aqui ó Ele já tem a simbologia Zinha aqui Certo? Ele tem uma simbologia Então eu vou colocar aqui O primeiro Vou botar para a escala de capacitor Que é esses dois tracinhos aqui Aqui é normal, ponta de prova Preta na preta e a vermelha na vermelha Certo? Aí aqui pessoal, para você zerar essa numeração Que aparece, você tem que apertar Aqui em Rio Aí zera, certo? Você vai zerar Agora aqui, a gente vai ler os capacitor Certo? Então Aproximar mais aqui Vai ter uns capacitor aqui na bancada Vou pegar aqui direitinho Pronto aqui Deixa eu usar essa Pronto, dá para ver aí, né? Então a gente vai Para que trabalhei na área de De afereração, pessoal, né? Essa aqui é boa demais, né? Então a gente vai ler esse capacitor aqui Ele está dizendo que ele é 20 microfades Vamos colocar uma ponta de prova aqui Vamos saber se ele está bom ou não Se ele tiver algum, já joga ele no lixo A gente espera um pouquinho Para ele carregar Pessoal, ele deu 0, 0, 2 Então, eu vou ver aqui Isso aqui está dando nada aí, viu? Isso aqui está seco, seco, seco Está ruim Não está funcionando Não está funcionando Isso aqui Não está prestando, né? Então vamos pegar o do capacitor Vamos pegar esse outro maior aqui Aqui tem 3 no sol Esse é o comum Do ventilador aqui Olha, isso aqui deu valor Então, como aqui são 2 em um só Um é 30 E o outro é 2,5 Ele aqui está dando 1,56 Então está muito baixo, né? Pessoal, olha Está muito baixo Do ventilador A tolerância dele aqui É 5%, né? Então, ele está abaixo Do que é para ser, né? Está dando 1,56, né? Se eu tirar aqui 5%, será que vai dar isso aí? Vamos ver aqui Vamos fazer a medida aqui, ó Então, se ele é 2,5, né? Vou pegar 2,5 Como eu vou subtrair Vou fazer uma divisão Por 1,05 Que é 5%, né? Vai dar 2,38 Está dando 1,56 Então, esse capacitor aqui Está ruim, né? Vamos colocar do outro lado lá Ele tem que dar 30 bicofard Vamos ver aqui Vai dar Espera um pouco Foi 29, né? Vamos ver se ele está bom Então 30 Menos 5% Opa 30 28 Ele está na faixa O mínimo dele aqui É de 28 Como ele deu 29 O outro capacitor Da parte do compressor Está bom Agora, esse do ventilador Está ruim Está ruim Muito legal, pessoal Eu comprei ele Mas por causa dessa capacitância Vamos ver aqui O tipo de capacitor Vamos ver Isso aqui de poliéster Aqui, ó Isso aqui é para ventilador 3 microfares Então, 3,3 Vamos ver aqui Quanto é que vai dar aqui? 3,3 Está ok Está bom 3,2 Vamos ver mais um aqui Vamos ver esse aqui Esse aqui é eletrolítico 200 volts 470 microfarad Vamos ver aqui Vamos lá Vamos lá Espera um pouco para carregar Atenção Vai Então ele dá 435, né? Aqui está dizendo que é 470, né? Vou fazer aquela nossa divisão A divisão, pessoal Presta atenção Aqui é 400, né? 400 Aí eu coloco dividido Por 1,05 Esse 0,5 Né? Ele é É o 5% Aqui Eu estou fazendo a divisão Da porcentagem direta Né? Deixa eu ver aqui 470 Dividido Dividido 1,05 Deu 447 Né? O mínimo, né? Aqui deu 444 Então Ele já está ruim, né? Está ruim Né? Tinha que dar acima de Apesar, pessoal Está quase no limite, né? Aqui deu 447 E aqui dá Ó Está começando a subir agora Não está tão ruim, não Não está tão ruim, não Né? Vamos ver outro aqui Vamos ver isso aqui, ó Medir só mais um 2 E a gente Encerra o vídeo Só mais um aqui Então espera carregar, né? 441 42, é Beirando aí o bom, né? Vamos fazer um Poliestro aqui, pessoal Pessoal Tira um aqui Esse aqui, ó Esse daqui Eu tirei ele Do um Do monitor Do computador Estava ruim, ó Vamos ver quanto é que ele está dando aqui Deu pequenininho, ó Deu 726 Milifarad Vamos ver quanto é que ele está dando aqui Ele é 680 micro Então está muito baixo, tá pessoal? Está muito baixo Foi que estava ruim mesmo aqui, ó Vamos ver aqui Um aqui, ó Esse daqui Ele é Está no Q400 Esse aqui de poliestro, pessoal Não mediu aqui de poliestro 96 nano Não, peraí 96.5 Aqui está a gente Que ele é de 4 CFK Não está Não está correspondendo aí, né? Esse aqui não está Só mais esse 103K Vamos ver aqui Vamos zerar aqui para ver aqui Zero aqui Não, tem que ligar aqui e zerar, né? Vamos zerar ele aqui Zerei 10.10 nano Certo? Tem que olhar aqui na tabela De quanto ele é Então, pessoal É isso aí Então, eu queria apresentar Para o meu amigo aqui, né? Que agora Faz parte aqui da minha bancada Estou muito feliz com ele Se você quiser Eu vou deixar o link Caso você queira Comprar um Igual esse aqui Pessoal Ele foi R$250,00 Eu achei barato R$250,00 Para essa mão de função aí Beleza? Então, eu vou deixar Eu vou deixar o link Né? O link aí Então, assim Caso você queira comprar o, né? É só clicar lá Já vai lá na Shopping O Mercado Livre E faz a compra Beleza? Gostou, pessoal Do vídeo aí? Então, se inscreva E compartilhe Certo? Até mais Tchau, tchau